Um Lugar Muito bem, Um Lugar, nessa semana, aqui no Grupo Independente, está em Estrela. Estamos aqui no Alambique Bervanger. Estou aqui com o Paulo e o Inácio, que vão nos conduzir, então, para que vocês conheçam mais empreendimento turístico, que já faz história aqui no Vale do Taquari. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Inácio Bervanger. Bem, eu já sou neto do meu bolo, que começou a construção, a propriedade aqui, o bolo começou há uns 125 anos atrás, a construção da casa que tem, aliás, ele começou aqui uns 130 anos atrás, mas a construção da casa, estilo enxamel, tem 125 anos. Então, a primeira atividade dele, do bolo, era a tafona, até que se produza farinha de mandioca. E o meu pai começou com o Alambique há uns 70 anos, mais de 70 anos atrás. Então, hoje estou dando continuidade do Alambique, da produção de cachaça, com envelhecimentos e licores. E recebemos bastante turismo também, uns 20 anos para cá, que nós iniciamos com o roteiro de turismo. Bom dia, eu sou o Paulo Reis, Reis, em alemão, e eu faço a parte administrativa e de produção aqui para o Alambique Bervanger. Aqui é o ponto que a gente inicia a visitação, que a gente recebe o turista, ele para aqui, aqui a gente começa a mostrar o processo. Então, o processo de produção, ele começa no corte, na moagem da cana, fermentação. Depois desse processo de fermentação, a gente traz esse produto fermentado, o vinhoto, aqui, para fazer o processo de destilação. Aqui, com uma caldeira, a gente joga calor, através do vapor, e a gente consegue extrair a cachaça, porque o álcool, a solução alcoólica, ela evapora antes da água. Então, vai evaporar a cachaça aqui, ela passa aqui por dentro, e aqui tem uma serpentina, onde é que está circulando o vapor. E ao redor dessa serpentina, sempre possui água fria, que faz o choque e a condensação. E aí sai, pronta a cachaça aqui. Essa cachaça, ela é dividida em três partes. A primeira parte, chamada cabeça da cachaça, ela é excluída, retirada, para uso, para limpeza e outras funções, porque ela não pode ser consumida. Depois é a parte do coração, que é a parte boa da cachaça. E a cauda, que é a parte final, então, que é muito fraca, e essa também, de novo, é separada. Depois daqui, essa cachaça ainda fica três meses para terminar o processo químico dela, e a partir dali, ela vai para a produção de licores e também cachaças envelhecidas. Aí vai nesses barilzinhos menores, que é para o processo de envelhecimento de um, dois, três anos. Então, aqui nós temos a nossa variedade de produtos. Toda cachaça, na hora de produção, depois de produzida, ela é branca. É a chamada cachaça mãe. A partir disso, a gente coloca nos baril de madeira para o envelhecimento, e aí nós produzimos mais seis cachaças. A nossa top de linha, cachaça hamburana, uma cachaça premium, que é uma madeira que vem lá do norte do Brasil, da Bahia, dá um adocicado na cachaça. Temos duas cachaças que são tipicamente madeiras aqui do sul, que é a agrápia e a gabriúva, que é a nossa cachaça ouro. São madeiras típicas aqui. Nós temos um blend, que é uma cachaça envelhecida em quatro madeiras diferentes, que também é ideal para drinks, caipirinhas. A cachaça reserva especial, que é envelhecida na madeira roxinha e que muda de coloração quando bate os raios solares. Então, de amarela, ela fica roxinha mesmo e depois volta a sua coloração normal. E temos também cachaça envelhecida em carvalho, que é uma madeira mais tradicional, já por whisks e vinhos serem envelhecidos também no carvalho. A partir da cachaça branca, nós produzimos também uma variedade de licores. Um licor seco, que imita um campare. Então, o registro é Camberwanger, que é a marca Berwanger, mas ele tem um tom de campare, é feito com ervas. É um licor mais seco. E temos os licores finos, que são licores mais doces, que são feitos de cereja, abacaxi, jabuticaba, ameixa, figo, hortelã, butiá, cravo e canela, chocolate e café. Então, essa é a variedade de produtos que nós hoje temos. Então, convidamos você, turista, você que quer passear, para vir nos visitar aqui. Estamos abertos todos os dias, de segunda a segunda, das 7h30 da manhã até as 18h30. Então, esse é o nosso horário normal de atendimento. Sempre vai ter alguém para atender. E os ônibus, se alguém quer fazer uma excursão para vir nos visitar, aí é por agendamento. Aí nós pedimos agendamento, porque aí nós precisamos de mais pessoas para poder atender bem, mostrar todo o processo de produção e atender o pessoal aqui. Então, para o agendamento, podem mandar um WhatsApp ou ligar para o número 5199696803. 5199696803. E também tem as redes sociais. Então, no Facebook, a página Alambique Bervanger. E também no Instagram, arroba bervanger.alambique. Prost! Prost! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau